Olha só, uma batida entre um carro de passeio e uma caminhonete na noite deste domingo deixou três pessoas feridas na BR-116 na altura do Cachoeirão, na cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce. Quatro homens estavam no carro pequeno, dois deles ficaram em estado grave. Um ferido com menor gravidade e o outro sofreu ferimentos leves. O motorista da caminhonete teve ferimentos no rosto. De acordo com testemunhas, o condutor do carro menor teria saído de uma estrada vicinal e entrado na pista repentinamente. A colisão foi tão forte, tão violenta, que o carro de passeio subiu no barranco do outro lado da pista e a caminhonete rodou e por pouco não caiu em uma ribanceira. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para apurar as circunstâncias desse grave acidente que aconteceu em Inhapim, na BR-116. Mãe barranco do Jornak do Cachoeirão e o nogi. Obrigado.